Só uma curiosidade, um grupo, uma banda musical de nome Os Googles, datado de 1972. Vamos colocar aqui a música, chama Super Plastic Elastic Googles. Bom, eis aqui a capa, estéreo, compatível e mono, do selo Audio Fidelit. Formado por Rodmar Bryan, Dave Spinoza, Jessica Harper, Mark Lockhart. Bom, e esse grupo aqui, os componentes. Super Plastic Elastic Googles. Bom, é o seguinte, esse grupo aqui já tocou, já participou de gravações, tocou junto, compou McCartney, os componentes, né? The Rollers, Jimmy Hendrix, tá aqui, tudo escrito. E aqui, o Mark Lockhart, por exemplo, fala que gosta do Beatles e James Brown. Vou botar outra música aqui, chama Jennifer, a música. E esse disco no final, tem uma profecia, né? Olha só, uma caneta azul e outra preta. Tá faltando a verde, do América, né? Que ganhou, pra não ser preconceituoso. Vou botar aqui. Uh! Gol! Esse termo, da onde surgiu a palavra Google, surgiu aqui Google, criado pelo matemático de Colômbia, Estados Unidos. Em 1988, Edward Kessner fez o Google, que é nada mais, nada menos, que 10 elevado a potência 100. Ou seja, pega aqui, 10, vezes 10, é igual, vezes 10, é igual, vezes 10, é igual, cem vezes assim. Aí vai sair fora da calculadora, olha só. Vez 10, vai ficar um número exorbitante. Até para a calculadora, travou aqui. Que é hoje a Google. O site de pesquisas. A Google, se de repente sair fora do ar, como o YouTube, vai, como é que se diz? Vai ser os Jetsons voltando para os Flintstones. Ou seja, pra idade da pedra. Isso não pode acontecer. Não tem mais como. É como a luz elétrica ali, olha. A Google, hoje, é isso. Não pode mais acabar. Chegou para ficar. As enciclopédias eram excelentes em certa época. Mas hoje, a internet veio para ficar mesmo. Se não, nós voltaríamos à idade da pedra. Até os Flintstones capazes de estar usando a internet. Deberiam fazer até um desenho dos Flintstones usando a internet. Porque é uma coisa assim que, nesse disco aqui, é uma profecia. Veja essa música. Olha para o mundo através do Google. Vamos botar essa música. Vamos botar essa música. Puxa vida, hein? É uma música profética isso aqui. E como esse aqui, o Google, feito pelo matemático Eduardo Kessner, é que é uma coisa infinita. A gente olha, por exemplo, o site de pesquisa. A gente digita qualquer palavra e aparece. Aparece inúmeras, inúmeras. Então, é isso. Se não fosse o Google, tem que agradecer ao Google também, porque se não fosse, a gente não estava vendo pérolas da época, programas antigos. Que a gente nunca imaginaria mais ver, propagandas antigas, curiosidades. Eu não teria o meu canal, por exemplo, o Jabu64. E outras pessoas têm os seus canais característicos, como tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de propagandas antigas, novenas. Então, esse é um disco profético. Principalmente essa música, olha só. Looking at the world através do Google. Puxa! Olhe para o mundo através do Google. Muito interessante isso, viu? Bom, fico por aqui, apresentando, tendo orgulho de apresentar esse disco aqui que eu encontrei. Muito interessante, uma curiosidade e tanto. Um grupo chamado os Googles. O que significa praticamente infinitas coisas. Números infinitos. 10 elevado a centésima potência pelo matemático Eduard Kessler. Só falta aqui a caneta do América Verde e do Vila Nova Vermelha. Tchau. Tchau.